Fala galera que me acompanha aqui pelo canal Curso Fábrica de Bolos em Casa Faz uma meia hora que eu estou tentando gravar esse vídeo aqui de abertura Pra mostrar mais uma decoração de bolo sem usar bico de confeitar Nem tão pouco corante Mas tem hora que chega cliente, tem hora que a Viviane me atrapalha Tem hora que passa avião, tem hora que o pessoal me chama no Whatsapp Meu nome é Eduardo Salotti Se você quiser se inscrever, se inscreva aqui no meu canal Hoje já falei com alguns clientes aqui, alunos, graças a Deus aqui do curso Fábrica de Bolos em Casa Hoje eu já falei com a Fernanda Vitoriano do Código 18 Que eu não lembro bem de qual cidade é Falei também com a Juliane de Regente Feijó Falei com algumas pessoas aqui, por quê? Porque o curso Fábrica de Bolos em Casa tem um item que inclui Que são poucos cursos que oferecem Que é o suporte via Whatsapp E aí o que que acontece? Eu tenho dois grupos no Whatsapp com alunos do meu curso Que totalizam mais de 500 pessoas Óbvio que não dá pra me responder no grupo Porque o grupo é milhares de mensagens diariamente Mas o pessoal que precisa de esclarecer dúvidas Essa semana foi a semana do Ovo de Páscoa Então todo mundo perguntando de chocolate, chocolate fracionado, chocolate branco, chocolate com castanha Ovo trufado, ovo de colher E aí a medida do possível eu respondo aqui pelo Whatsapp Falo com essas pessoas Quero pedir perdão porque se eu for mandar aqui beijo pra todo mundo que pede beijo Eu vou passar aqui uma hora mandando beijo Então eu quero mandar um beijo gigantesco Pra todos e todas que acompanham o curso Fábrica de Bolos em Casa De perto, de longe, de dentro do Brasil, de fora do Brasil Que pedem um beijo, uma lembrança Vai ser difícil falar o nome de todo mundo Então se você adquirir o curso Fábrica de Bolos em Casa Você vai ter um suporte via Whatsapp Mesmo estando aqui na maior cidade do mundo que é Guarulhos A gente procura se programar direitinho pra atender todo mundo Eu tô com esse maravilhinho bolo de chocolate aqui Deixa eu chegar próximo de você E essa videoaula que vem a seguir É justamente pra mostrar como se prepara um bolo sem precisar de bico e sem precisar de corante Óbvio que é um bolo mais detalhado porque eu trabalhei ele com chocolate Então ele ficou delícia e lindo Pra uma cliente que comprou um bolo aqui no sábado Ficou apaixonado pelo bolo de doce de leite com nozes E hoje que é uma quinta-feira, véspera de feriado da sexta-feira da paixão Ela pediu mais um bolo Fica com esse vídeo Bolo é o futuro Vamos prosperar Eu tinha alguns recadinhos aqui pra mandar Mas ao invés de mandar recado eu vou comer um pedaço de chocolate aqui que sobrou do meu bolo E esse bonezinho aqui é pra comemorar porque eu também canto rap de vez em quando Nos finais de semana de folga As igrejas me convidam pra cantar rap Eu sou um pastor moderno E eu de vez em quando canto um rap Tipo DJ Alpiste, tipo Pregador Lu, tipo Alcubro Gemido numa noite de domingo Olha só pessoal A lateral do meu bolo eu já fiz aqui Na verdade é... deixa eu acertar o zoom O zoom não Olha só, chocolate branco com amendoim E é isso que eu vou colocar em toda a lateral do meu bolo Tá bom? Isso aqui são forminhas de acetato Você compra em qualquer loja de produtos pra confeitaria Até mesmo em algumas lojas de R$1,99 você consegue comprar isso aqui E eu tô usando chocolate fracionado com amendoim Porque eu gosto muito de amendoim E o amendoim barateia um pouquinho Ou barateia um pouquinho O custo do nosso chocolate Tá bom? Você pode fazer com chocolate nobre mas dá muito trabalho Então... Ó, tô fazendo a última bandejinha aqui dos meus chocolates Quero só mostrar pra vocês, tá? Sempre evita Por mais que seja difícil trabalhar com chocolate assim Com granulado Ou com flocos Ou com amendoim nesse caso Evita De que o seu chocolate passe Do limite aqui da... Porque senão na hora de você montar o seu bolo vai ficar difícil, tá? Então sempre procura deixar o bombonzinho Aqui, ó No limite da forma, tá? Pra não passar muito Sempre ele passa um pouquinho Por causa do amendoim Ou da castanha Ou do crocante Ele sempre passa um pouquinho Mas o ideal é que não passe muito Porque senão na hora de você montar o seu bolo Vai dar trabalho, criança! Bom, pessoal Como eu disse pra vocês Eu fiz os chocolates pra colocar na lateral do meu bolo Com chocolate fracionado Então olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A marca que eu gosto de trabalhar É a marca Harald Tem uma cobertura que chama-se cobertura top original E aqui, ó Tem a especificação dele Qualidade fracionada Que é aquele chocolate de segunda linha Que não precisa dar choque térmico Quando você for procurar um chocolate fracionado Sempre procure na embalagem essa inscrição Chocolate fracionado ou fracionado ou fracionada, tá bom? Bom, pessoal Olha só Um bolo de chocolate Da massa de seis ovos Dá aproximadamente um bolo de dois quilos e meio A três, tá? Como meu bolo é apenas dois quilos O que que eu faço aqui? Eu meço aqui a minha bandeja Eu vou precisar tirar toda essa parte aqui do bolo, ó Então eu vou tirar toda essa parte do bolo Porque não adianta eu fazer um bolo O cliente pede dois quilos Eu quero usar a massa inteira Pra não tirar esse pouquinho aqui E desagradar o cliente O que que eu vou fazer com essas partes aqui, ó Isso aqui vai virar bolo de pote Bolo de copo Bolo bombom Isso aqui não é desperdiçado, tá bom? Olha aqui, ó Isso que eu preciso, tá? Bom, pessoal Uma das grandes vantagens que eu considero De você fazer um bolo Sem bico e sem corante É que você não tem necessidade de deixar o bolo Perfeito, liso, assim De uma forma Quase parecendo um mármore Bom, gente A ideia aqui do nosso bolo É colocar um chocolate preto E um chocolate branco E intercalar a volta toda do bolo, tá? Pra não ficar um negócio maçante Eu vou chamar um brother meu Que sempre me ajuda aqui nos vídeos Que é o The Flash Entra aí o efeito The Flash, por favor Com essa mão limpinha da minha Bom, pessoal Eu cortei aqui o meu Como é que chama isso aqui? Barbante O meu barbante O meu cordel encantado aqui, ó Suficiente pra dar duas voltas aqui no bolo, tá? Aí eu faço isso aqui A amarração dele vai ficar aqui, ó E aí agora entra a mão misteriosa Pra mim dar um laço aqui Entrou uma cliente ali Mas você... Não Cliente, isso me dá 10 segundos, cliente Por favor É rápido Não, não precisa afundar o bolo, Viviane Jesus, amado Senhor É, gente Vocês pensam que A Viviane é a famosa formiga atômica Ela vem com a mão aqui no bolo Ela dá uma... Então olha só Como é que faz Depois Eu não vou usar esses pedatos aqui Eu vou tirar e vou fazer um laço pra colocar aqui no bolo, tá bom? Bom, pessoal Veja só O que eu vou colocar aqui no meu bolo É... Eu tanto posso colocar raspas de chocolate ao leite, meio amargo Ou branco E é isso que eu vou fazer agora Eu tô aqui com um ralador desses comuns de loja do I-99 Vou usar essa parte grossa aqui E vou fazer isso aqui, ó Olha só que efeito legal que eu vou ter aqui, ó É uns mini caracuaizinhos Eu vou colocar a filmadora bem pertinho aqui pra gente ver Ó, pessoal Eu já consegui fazer bastante raspas aqui, ó Mas eu quero fazer mais um pouquinho pra vocês verem aqui, ó Ó É um processo Chocolate tá aqui Ralador tá aqui na diagonal Opa E eu vou fazer isso aqui, ó E eu vou fazer o máximo de raspinhas que eu conseguir Pra cobrir o meu bolo de chocolate aqui, tá bom? Olha só, pessoal Quero fazer uma moldura aqui Preta de ganache de chocolate aqui, tá? Então eu tô aqui com o meu saquinho de celofane Já com o meu ganache Vou fazer um pequeno furo aqui, tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó Em toda essa lateralzinha aqui Eu quero fazer uma moldura no meu bolo Olha só Feita essa moldura aqui, ó O que eu venho agora é colocar o meu chocolate branco Eu optei hoje Por chocolate branco Você pode trabalhar com aquilo que você acha mais conveniente Ou mais e melhor Como diz o pessoal aí da... Quando eu fiz os meus bombons, pessoal O que que aconteceu? Sobrou um pouquinho Opa, deixa eu falar mais perto aqui Sobrou um pouquinho de chocolate branco Que já estava com o amendoim Eu posso colocar aqui? Posso Só que antes O que que eu também posso fazer, ó Pegar o meu ganache E fazer um diagonal aqui, ó Fiz o meu diagonal Eu posso colocar os bombons soltos aqui por cima? Eu posso Eu posso colocar os bombons aqui em cada canto? Eu posso, tá? Ah, só que esse bolo ficou tão legalzinho Eu tô pensando em nem colocar esses bombons aqui O que que vocês acham? Coloca aqui embaixo aqui Menos é mais Como o pessoal diz mesmo Comenta aqui embaixo aqui Menos é mais? Mas mesmo Como menos é mais Eu vou colocar aqui, ó Vou colocar Um... Olha só Mais uma videoaula De decoração de bolo Sem bico E sem corante Porém Com chocolate, tá? Aliás, um chocolate delicioso De minduim Quem curte minduim? Quem gosta de chocolate com minduim? Comenta aqui embaixo, por favor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura